Olá, estudantes da Escola Fênix! Tudo bem com vocês? Professora Erika, nessa manhã de segunda-feira! Sejam todos muito bem-vindos ao canal aqui da escola. É muito bom ter você aqui, bem-vindo à minha aula. Lembrando que as aulas online ainda estão acontecendo, porém, a nossa escola já está aberta. Isso mesmo, para os estudantes que optarem pela aula presencial, a nossa escola já está aberta, funcionando, claro, dentro das normas permitidas, com a capacidade correta, com a capacidade limitada de estudantes, fazendo o revezamento, mas já está aberta. Então, você já pode vir para a escola, se o seu pai, sua mãe, você quiser vir, liga na Secretaria da Escola, verifica, porque já estamos voltando na aula presencial. As aulas online também continuam, tá bom, pessoal? Lembrando que, toda vez, não são todos os professores que estão postando aula todos os dias, está tendo revezamento, porque alguns professores estão presencial na escola, tá bom? Mas fique à vontade para assistir todas as aulas, todos os conteúdos. É muito bom ter você aqui. Galera, olha o nosso calendário do mês de setembro. Hoje é segunda-feira, 20 de setembro de 2021. 20 de setembro. Gente, ó, os últimos dois dias do inverno, dia 22, começa a primavera. Vai ter a mudança da estação, vai começar a estação das flores. A professora Erika gosta muito da primavera. Amanhã também, gente, é dia da árvore. Olha que legal. Amanhã, no período da tarde, a professora Erika vai fazer uma árvore super legal com vocês. Então, não percam a aula de amanhã à tarde para fazer essa árvore junto comigo, hein? E lembrando que, gente, hoje é dia 20, começa uma semana muito importante, porque dia 21 é o dia nacional de luta da pessoa com deficiência. Isso mesmo, a professora preparou aqui um material para ler para vocês, né? Mostrar algumas imagens. Então, olha, a professora imprimiu aqui, né? Dia nacional da luta da pessoa com deficiência, né? É uma lei federal, número 7.853, de 24 do 10 de 1989. Então, essa lei, né? Essa lei federal para debater sobre o tema já existe há 32 anos. Olha que legal. Mais de 30 anos aí, essa lei já foi imposta. E o que que significa essa lei? Gente, dispõe sobre a responsabilidade, né? As responsabilidades do poder público, do governo, nas áreas da educação, saúde, formação profissional, trabalho, recursos humanos, acessibilidade aos espaços públicos e criminalização do preconceito. Achei super legal essa imagem aqui, ó. Então, uma pessoa aqui que não consegue andar, que está na cadeira de rodas, né? Deficiência física. Então, pessoal, tem vários tipos de deficiência. Deficiência física, deficiência intelectual, deficiência auditiva. Tem vários tipos. Deficiência visual. E todas essas pessoas têm direitos. Têm direitos como um cidadão comum. Porém, esses direitos têm que ser respeitados. Então, a professora trouxe aqui algumas imagens para mostrar para vocês, algumas curiosidades. E essa semana a professora vai trazer curiosidades sobre o tema, atividades diversificadas. Para nós nos conscientizarmos dessa semana. Que é uma semana tão importante, é uma luta tão importante na nossa comunidade, né? Para a nossa comunidade, na nossa sociedade. Muitas vezes, as pessoas têm informações limitadas sobre as deficiências. Não sabem lidar. Não sabem, né? Como se portar. E por isso essa luta. Por isso essa lei. Então, olha que legal, gente. A professora vai falar aqui pra vocês. Ó, a professora trouxe essa foto. Ficou meio ruim essa foto aqui, ó. Mas há uma mulher na cadeira de rodas, tá, pessoal? Deficiência física é o nome dado para complicações do corpo que resultam na limitação da mobilidade do indivíduo, tá? Tem mobilidade reduzida, precisa de rampas de acesso, precisa ter acessibilidade. A professora também trouxe aqui uma imagem, ó. Mais uma imagem aqui de deficiência física. Ó, cadeira de rodas. Então, é importante ter rampa para essa pessoa se locomover na cadeira de rodas. Muitas vezes, também, eles têm dificuldades de ter acesso a locais que só tem escada. Então, por isso que é importante essa luta. Mais uma imagem aqui. E olha, pessoal, ó, eu vou mostrar para vocês, ó, uma pessoa que está com muletas, ó. Estão vendo que ele tem a perna amputada, também deficiência física. Tem essas muletas aqui para ajudar essa pessoa a se locomover. Então, olha só. Professora, mais uma aqui, ó. Deficiência visual. A professora trouxe aqui. Então, hoje, estou mostrando algumas deficiências, não todas. Vou trazer mais no decorrer da semana. Olha lá, galera. Deficiência visual. Ele está usando uma bengala para auxiliar ele. Ó. Os deficientes visuais utilizam tanto a bengala como podem utilizar um cão-guia. Olha a imagem. Ó. O cão-guia auxiliando o deficiente visual a atravessar no semáforo na faixa de pedestre. Tá? Agora, a professora trouxe uma curiosidade sobre as bengalas. Existem três cores diferentes de bengalas que sinalizam o tipo de deficiência visual. Você sabia disso? Tem a bengala branca. A bengala branca é para uma pessoa cega. Ela é totalmente cega. Ela não enxerga nada. Então, ela usa uma bengala branca. A bengala verde, quem utiliza, é uma pessoa que tem baixa visão. Ela não é totalmente cega, porém, ela enxerga com bastante dificuldade. E a bengala vermelha e branca, duas cores, é porque a pessoa, ela é cega, totalmente cega. Ela não enxerga. E ela é surda. Tá? Então, eles utilizam essas bengalas até mesmo para identificar. Mas poucas pessoas têm acesso a essas informações. Olha que importante, né? A gente saber as cores da bengala. Saber. Para até mesmo a gente tentar auxiliar, tentar ajudar. Essa semana, no período da manhã, a professora Erika vai trazer informações e atividades para o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. E no período da tarde, nós vamos falar sobre a primavera e o Dia da Árvore. Atividades super legais que você não pode perder. Combinado? Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau!